O Ministério Público Federal em São Paulo entrou com uma ação contra a União para proibir que os centros de formação de condutores cobrem valores adicionais dos deficientes auditivos que querem tirar carteira de habilitação. Foi constatado que os cursos preparatórios para o exame de habilitação oferecidos para surdos custam cerca de mil reais a mais. O adicional seria por causa da necessidade de se disponibilizar um intérprete de libras. O Ministério Público Federal em São Paulo quer que o Conselho Nacional de Trânsito edite uma norma para proibir esse adicional. A decisão pode beneficiar os mais de 2 milhões de deficientes auditivos que existem no Brasil.